Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Veja como deixar seus cabelos com brilho espelhado, como dar brilho e suavidade aos cabelos opacos. Tenha cabelos longos, brilhantes e sedosos. Os shampoos limpam o couro cabeludo e os cabelos, mas também retiram os óleos naturais, que fazem com que seus cabelos fiquem com frizz, embaraçados e secos. É importante fornecer o cabelo a umidade necessária, condicionar. O seu pó-shampoo é uma etapa essencial para cabelos extremamente sedosos e brilhantes. O mel é um incrível condicionador e hidratante. É um humectante natural que deixa o cabelo macio, suave e o mantém hidratado. Também adiciona um brilho saudável ao cabelo e reduz a quebra do cabelo. O mel ajuda a reparar os cabelos secos e danificados. Para fazer esta receita, você precisará de uma colher de sopa de mel puro e meia xícara de condicionador ou máscara de hidratação. Misture o mel com seu condicionador favorito e aplique após lavar os cabelos com o shampoo. Deixe por alguns minutos, depois disso lave bem. Este condicionador de mel deixa os cabelos muito alinhados, sedosos e proporcionará um brilho incrível. Muito obrigada por assistir!